Receba a proteção dos santos e anjos. Sim, eles existem. Claro que existem. E querem interceder por você. Vamos juntas, juntos, nesse dia de todos os santos. Que palavra estupenda, maravilhosa, incrível. Ai, meu Deus, uma das passagens que eu mais amo. Nós vamos tomar posse das bem-aventuranças, meu amado e meu amado. É pra renovar a nossa vida hoje. Já chega deixando teu like. Vamos levar Jesus a todos. Esse Deus lindo que a gente ama. Compartilha com força total. Porque você é luz que leva a Jesus. Sim, bem-aventurados. Somos nós que apresentamos ao mundo o nosso Senhor, que nos conhecemos e amamos. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sino e todas as notificações pra você não perder nada. Tá bom? E seja membro. Assim você nos ajuda a continuar essa obra de evangelização. Levando a palavra do Senhor até os confins da terra. Avante, guerreiros. É Bíblia na mão e inimigo no chão. Hoje o Senhor vem falar o nosso coração através do seu evangelho. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Você já pode marcar aí, ó. Capítulo 5, de 1 a 12. Vamos ouvir. Pelo sinal da Santa Cruz e livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que tua serva e teu servo te escutam. Olha o que o Senhor está dizendo. Ao ver as multidões, Jesus subiu à montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os pobres no Espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exutai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Receba a proteção dos santos e anjos. Esses são os bem-aventurados. Esses são os que já receberam a recompensa do céu. Esses são os que vivem na vida eterna junto de nosso Senhor Jesus Cristo, oh meu Deus, meu maior sonho. Veja Jesus face a face. Por isso eu estou aqui, para colaborar com a tua vida. Levando a palavra do Senhor, conformação, instruindo, trabalhando 24 horas, para que essa salvação entre no teu coração, na tua família. Porque só aquele que verdadeiramente conhece o amor de Deus, herda, alcança. Sim, o Senhor derrama o seu amor a tantos, mas ainda há tantos que não o querem. Ver Jesus face a face é a maior graça de nossas vidas. E custe o que custar, nós seremos santos. Pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele venha nos fazer santos. Hoje a santidade é agora. Sim, Santa Catarina de Sena, nossa amada, está do lado de Jesus. Santa Teresinha está do lado de Jesus. São Padre Pio e todos os santos e anjos de Deus moram no céu e gozam da alegria eterna, que não tem nada que se compare. Nenhuma alegria nossa aqui é comparada ao que iremos viver eternamente. E nosso Senhor nos chama já a começar a construir o nosso céu aqui nessa terra, porque seremos salvos pelo quanto fomos capazes de amar. Sim, os santos moram no céu, mas eles também trabalham, e muito. Eles intercedem por você e por mim. Eles lutam contra o inimigo e assim será até a nova vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que falta? Você tomar posse dessa intercessão. Você conhecer mais a vida dos santos e tomar como referência de vida. Sabe? Quando você chega e diz, nossa São Padre Pio, que eu seja tua filha espiritual e você começa a pedir a ele, ele vai, como ele prometeu, que estaria na porta do céu esperando até o seu último filho espiritual entrar. Esse santo tão próximo de nós, que carregou nas suas mãos, no seu corpo, os sinais da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não queria, ele não queria nem aparecer. Jesus vendo o amor que aquele homem tinha, a tamanha humildade disse, que se revele através de você a minha paixão. Quantas curas, quantos milagres, quantos prodígios, através da intercessão desse grande santo. E ele está ouvindo a nossa oração e ele está agindo em nosso favor. E aí você pode se perguntar, e o objetivo disso tudo? Agradar o coração de Deus. É assim que a gente se torna amigas e amigos desses verdadeiros amigos do céu. Nos tornando santos, como diz a palavra do Senhor. Sede santo como teu Pai do céu. É santo. É isso. Santidade é sinônimo de felicidade. E quando alguém quiser, sabe, brincar com você e dizer, só quer ser santinha, só quer ser santinha, você diz, glória a Deus. Obrigada, você acabou de me dar o maior elogio da minha vida. É exatamente isso. Porque os santos são aqueles que verdadeiramente estão junto de Deus. E essa é a nossa meta. Faz esse pedido agora para o Senhor. Fecha os teus olhos e diz para ele, meu Deus. Obrigada pelos teus santos, pelos teus anjos. Todos eles me são referência e força para lutar. Que eles possam sempre interceder por mim. Sem parar. Para que eu possa vencer todas as batalhas espirituais e temporais. E possa alcançar o céu. Cuida. E você pede ao seu santo de devoção, meu Deus, para cuidar de você, da sua família. Que nesse dia, de todos os santos, eles nos ajudem a também levar para o céu nossas famílias um dia. Em nome de Jesus. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glórias a ti, Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Leva essa graça, minha amada e meu amado, a tantos que precisam. Compartilhe a palavra de Deus. Manda lá nos grupos, na rede social. Você é luz que leva Jesus. Deixe o seu like e um carinhoso. Vamos levar Jesus a todos. E se inscreve aqui no canal, nesse botãozinho vermelho gratuito. Inscrevesse. Ativa o sino e todas as notificações para você não perder nada. E seja membro. Assim você nos ajuda a evangelizar. E vem com tudo. O nosso grupo de oração Exército de Deus. Nosso encontro marcada ao vivo na presença do Senhor. De segunda a sexta-feira, às 12h30. De segunda a quinta-feira, às 19h. Aqui no nosso canal. Por isso é tão importante você estar inscrito para não perder nada. Tantas graças o Senhor derrama. E Ele quer fazer na tua vida. Então só vem. Nos siga também no nosso Instagram. Ana Clara Rocha Exército de Deus. Ítalo Poeta. Lá tem a palavra do dia. Onde milhares de vidas são impactadas. Assim como o Senhor quer te entregar. E as músicas, os louvores. Que trazem paz, alegria aos nossos corações. A gente te espera lá também, tá? Um beijo. No teu coração, santo e abençoado o dia. Paz, minha amada e meu amado.